Café e morango, principais produtos de Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, uma das regiões turísticas mais visitadas do estado. Inspiração para jovens empreendedores, como a Sofia e o Décio. Na cafeteria deles, muitas delícias com essas iguarias. Inclusive tem uma que une esses dois produtos. Olha, é esse doce aqui. Sofia, que doce é esse? Essa é a nossa eclair de chocolate branco caramelizado com café e morangos frescos. Por que você juntou café e morango? São os carros-chefes da região. O morango fresco das montanhas capixabas e o nosso café. Ficou bom esse? O pessoal costuma gostar, mas eu gostaria que você provasse. Tem que fazer sacrifício, tá gente? Deixa eu ver. Ai meu Deus. E tem mais. Para homenagear uma sobremesa muito famosa na região, a Sofia fez esse cupcake especial. Uma releitura da tradicional torta de morango. Trouxe um formato mais moderno, mais lúdico e em formato de cupcake. Seguindo as mesmas receitas tradicionais das tortas de morango da região. É uma massinha branca, recheada com uma geleia caseira de morango, chantilly e um moranguinho por cima. E como tudo com a fruta fica muito bom, olha aí o macarrão de pistache com geleia de morango. E o que dizer do cheesecake com morangos? Deu água na boca aí, né? O morango é uma fruta muito versátil. A gente consegue usar ele em várias receitas. E é muito procurado pelos nossos clientes. Vende muito, né? Tudo que a gente faz com morango sai bastante. E se você acha que o morango é estrela apenas para as comidas, você está enganado, tá? Porque aqui eles fazem bebidas também à base da fruta, né Décio? O Décio é o esposo da Sofia. O que você vai fazer para a gente? Eu vou fazer um mate-a-late com geleia de morango e usar os morangos da região. Esse é o mate-leite com geleia de morango. Chá verde japonês com leite e, claro, o toque especial da geleia de morango. Gostoso, hein? Agora o frappé de morango batida com gelo e leite. Mas esse aqui fica bem mais especial do que o francês. Os morangos aqui da região, eles têm algo que é diferencial. Além da cor deles, que é mais avermelhada, eles trazem um doçor natural deles mesmo, que é muito saboroso. Delícias que dão água na boca só de olhar. Valorização do produto local. Empreendedorismo. Jovens que se conheceram em um restaurante. Ela era cozinheira assistente e ele o barman. União que deu certo na vida pessoal e profissional. Sonhos que vão impulsionar a vida do casal e da região também. Queremos expandir, sim. Quem sabe ter uma fábrica logo mais e poder fornecer para outros lugares também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto